Hoje, no primeiro dia de prova, o céu aqui no campus se encontra encoberto. Hoje a máxima é de 30 graus. Amanhã, também máxima de 30 graus e no domingo 28 graus. Mesmo com o tempo nublado, não é necessário usar roupas pesadas, pois o clima é bem quente aqui no campus. Há previsão de chuva para os três dias de vestibular. Então, vestibulandos, familiares e amigos, é bom carregar um guarda-chuva na bolsa. Essas foram as informações do tempo. Laís Batiste para a TV Campus, na cobertura do vestibular 2014.